A CIDADE NO BRASIL O Tópico de hoje, Benelli TRK502X Esse grande maquinão É assim, este tópico surgiu aí, tive um contacto direto de um subscritor Que está acabado de tirar a carta E quer comprar uma Benelli TRK502X Perguntou-me se eu tinha conhecimento da moto E o que é que eu acharia da moto? Ok? Aquilo que eu digo a toda a gente É que eu dou a minha opinião mediante O meu gosto e a minha experiência com determinado equipamento Não quero dizer que alguém vai testar a moto a seguir E que se possa sentir completamente diferente Eu posso sair dali fascinado Mas outra pessoa a seguir pode achar aquilo Uma verdadeira aberração Porque isto temos experiências de motas diferentes Conhecimentos de motas diferentes Que poderá levar a avaliações diferentes Ok companheiros? Eu simplesmente digo aquilo que eu sei Aquilo que eu presenciei A minha experiência Por isso não é bem a minha letra Tirei a carta O ideal é a 500 e 2X Não Vocês Idem testar a moto E tirai as vossas conclusões Ok? Tão simples como isso Eu dei o meu feedback A esse subscritor da moto Porque quando andei para comprar a moto Tive a curiosidade também Porque inclusive as motas São bonitas da Benelli Isso não há que enganar Eu gosto do aspecto Das motas da Benelli Ok? O que me levou também na altura A pesquisar O que é que seria esta marca Benelli Porque por norma Quem não está no mundo das motas Conhece as ditas marcas Mais conhecidas As japonesas Aquelas mais constituadas europeias BMs e Ducatis E depois as outras Começam-nos assim A passar um bocado ao lado Ou passam-nos um bocado ao lado Até a gente entrar a fundo Aqui mesmo No mundo das motas Então eu tive curiosidade Por acaso no stand Na altura Que eu comprei A minha NC Era representante também Benelli E tive curiosidade em ver a mota Ok? Entretanto Mesmo antes disso E quando tinha as escutas Fazia as respectivas revisões lá E por norma Quando vou fazer a revisão O que é que acontece? Eu Pá Não tenho nada para fazer Vou lá Tento ir o mais cedo possível Tipo Tenho disponibilidade Ao sábado de manhã Deixava lá a mota O mais cedo possível Tipo às nove da manhã Para ser dos primeiros A ser atendido O pá Mas depois não tinha nada Para fazer Porque eu queria Trazer a mota Logo que possível Então pá Ou ia tomar um cafezinho Ou então Pá Ia até à boutica Em cima À loja Ver equipamentos E ver outras motas E Inclusive Pá Ficava na própria oficina A ver As próprias manutenções Às motas Como é que aquilo era feito Como é que não era Dentro daquilo Que nos era possibilitado Ver Pá E presenciei Algumas situações De alguns clientes Não foram muitas É verdade Mas isto é que Como eu vos digo Também já foi Há coisa de Três Quatro anos Ok Por isso As marcas Ou por menos Neste caso Para aquilo que eu tenho conhecimento A Benelli Deu um salto Qualitativo Muito grande Ok Porque na altura Isto tinha acontecido Relativamente pouco tempo A Benelli Tinha sido adquirida Por Um grupo chinês E estaria aí Um bocadinho ainda Numa fase de transição E a qualidade Às vezes Deixava algo A desejar Ok Ou seja Eu presenciei casos De senhores Que iam lá Com a TRK A alegar situações De Sei lá De escapos mal apertados Parafusos perdidos Esse tipo de situações Que em motas Ditas europeias Não é muito Não é muito comum Mas poderá acontecer Pontualmente Ok Presenciei essas situações Agora Presenciar isso E partir do princípio Que a moto É uma moto má Não vou dizer isso Ok Companhios A moto A moto tem os seus problemas Como Como Muitas marcas terão Claro que umas terão Mais que outras Como é óbvio Mas A meu ver Esta moto Teve uma evolução Pá Muito grande Tanto A nível de qualidade A nível de estética A nível Do que equipa a moto Isto deve ser das motas Dentro do segmento Mais bem equipadas De mercado Ok Embora entretanto Surgiram aí Outras marcas chinesas Com parcerias europeias O caso Da CF moto Opá Eu não digo que a CF moto É boa Ou deixa de ser boa Ok Agora Opá Eu não vou estar aqui A dizer Que a CF moto É melhor Cabanelli Ou Cabanelli É melhor que a CF moto Ok Porque Além de não ter testado A CF moto Apenas vejo vídeos De pessoal que vê Ok Mas Pá Não sou Não estou aqui Para Julgar Ou criticar Ou comparar Seja o que for Ok Ambas as motas Devem ter as suas qualidades E têm os seus defeitos Opá Isto Há mercado Para tudo Elas para estarem na Europa É porque têm a sua qualidade Não é E já para isso É que elas fazem Parcerias Com KTM E não sei o que Ok Para ganhar também Aqui alguma Vamos dizer Algum nome De mercado Para entrarem fortes Opá E a verdade é que a CF moto Entrou forte no mercado E convidou aí Como eu vi Muitos motovloggers Para ir ali A Lousada Ou Cartone Testar as motas E opá Entrou aí Forte Para tentar Conquistar Mercado E um Um dos principais Fatores Ou bandeira Da marca É ter Motores KTM E tecnologia KTM E pá Roubem um alarido De todo tamanho É verdade Que as motas Poderão ser boas Agora A nível de mercado A Benelli Tem muito mais anos De mercado Que a CF moto Por menos A nível europeu É essa a realidade E que evoluíram muito Também Tão simples como isso E a verdade Se vocês estiverem Atentos às notícias A Benelli TRK502 É só A mota Mais vendida Em Itália Ok E este ano A mota Foi só Este ano Este ano Que passou O 2021 Foi só A mota Mais vendida Do mercado Em Itália Ok Isso quer dizer Muito Quer dizer Que é uma mota Que Que transmite Confiança Às pessoas Que transmite Fiabilidade E tem um preço Muito competitivo Porque Eu tive A felicidade De andar Experimentar Experimentar É uma mota Que me surpreendeu Muito Pela Pela Quantidade De equipamento Que traz E pelo Conforto Em si Ok Agora Não é a mesma coisa Fazer um test drive De uma hora Não é E andar Tipo No dia a dia E lidar Com a mota Diariamente Ok Por isso O meu feedback Ao subscritor Foi positivo Da mota Acho que Relativamente Preço e qualidade Dá uma bota Apetecível Vamos dizer assim Mas contudo É aquilo que eu digo Dentro do segmento Ele que testa Mais dois ou três modelos Porque Tens tipo A CB500X Tens Tens motas Passam um bocadinho Mais caras Outras mais baratas Tens inclusive Também CFMoto Tens Uma série de Penópolas Que Não há nada Como a gente Experimentar Claro que Há ali O impacto O design Da mota Que é logo Apelativo E a gente Faz logo Essa triagem Das motas Que procura E depois É o preço Depois Dentro do preço Para ver Aquilo que a gente Tem disponibilidade A dar E a utilização Que está com interesse De dar ou não A moto Ok pessoal Por isso Eu recomendei Que a mota Tinha os seus Prós e contras Como é óbvio Mas nada Como ele Ir testar a moto E tirar as próprias Conclusões dele Hoje em dia Todas as motas A meu ver Tenham um mínimo De fiabilidade Garantido Ok Não é como antigamente Que um gajo Pegava numa mota Chinesa E estava Sujeito a ficar Logo com um pistão Na mão Ou qualquer coisa Do género E elas ficavam Logo todas Cheias de ferrugem E todas Porcas E Parecia que já Um ferro velho Opá não Hoje em dia Qualquer tipo de mota Que eu por menos Vejo aqui no mercado Europeu Já tem uma qualidade Por norma Boazinha E que nos confere Uma fiabilidade Boa Agora claro Que Há motas Que poderão Comportar-se melhor Com o tratamento Que a gente também lhe dará Mais agressivo ou não E há motas Que poderão Se comportar pior Com o comportamento Que a gente lhes dá Ok companheiros Está aí o meu feedback Da Dita Benelli Espero que tenham gostado Façam Subscribe Façam um grande like Partilhem E Tchauzinho Tchauzinho